Hum, 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 esse é pra ti Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por ter Vi aquela idosa, eu trato seco com uma bolsa Vi que era frágil e logo sobe a porta Ela cai no chão, eu logo pego a granadela Rezo para Deus, por favor não me prenda Vou contar de vida, sou da fé E por que é fácil tirar a grama de quem não consegui Fique creio, adoro assaltar mulher Fique frágil, Deus me perdoa Não sei o que eu faço Ontem o cedo pediu minha ajuda Ele só queria atravessar a rua Peguei na mão dele e mandei-lhe atravessar Foi atropelado, óbvio que fui roubar Eu sou obrigado pela ajuda É graças a ti que a polícia não me capta toda Eu sou obrigado pela ajuda É graças a ti que eu roubo tudo que eu posso É, ontem ouvi uma senhora no beco pedindo ajuda Corri pra perguntar o que tinha acontecido na rua É, a bolsa dela havia sido roubada Recuperei os itens perdidos E devolvi a carteira sem nada Um patrimônio de mais de dez milhão de reais Esperando por roubares do bolso de um rapaz Que a vida é difícil matar mais, ela tá atrás Eu não afingando enquanto ninguém olha pra trás Você me perdoe, mas eu pequei Pum, daquele tipo de jeito que eu te deixei Um erro Outra PM não me acham Esses caixas eletrônicos Meu negócio é ferro, acha ré, mas não vive no mundo Tudo que pode Até que o chucar cai, as mãos de troca É, o sonho é soltar o pai É, o espírito santo Amém Sou assado deficiente, cego, mudo Sou muito eficiente, pulo cercas e muro Se tá numa cadeira e tem roda, eu logo solto o muro Mais fácil que tirar dinheiro de criança E eu não sou burro Yes Assaltos